Feiras e negócios, um oferecimento Yaskawa, soluções robotizadas inteligentes Chegou a garantia Coral, a cor e acabamento dos seus sonhos Ou trocamos o produto para você Coral Olha, eu sou suspeito em falar dessa empresa Porque eu sou um admirador das tecnologias Que a L8 Energy traz para vários setores O Guilherme Nagamini, que é o diretor da L8 Que está aqui trazendo grandes novidades Além dessa telha espetacular Que não precisa de placa Ela já é a placa para fazer a chamada Captação da energia solar E com muitas novidades aqui, não é Nagam? É isso mesmo, a gente está mudando um pouco de áreas Normalmente a gente participa de eventos Na área de fotovoltaica Mas como temos uns conceitos diferentes De tecnologia na área fotovoltaica Como a própria telha, a luminária solar E recentemente estamos trazendo agora O revestimento solar Então fez sentido para nós virmos para a FEICOM Apresentar esses produtos diferenciados Eu acho que é tão importante isto Porque hoje a construção civil moderna Tem que pensar na sustentabilidade As empresas e as pessoas Tem que pensar no meio ambiente E a energia solar é espetacular É isso mesmo Acredito que seja um conceito de BIPV Que está sendo implantado no Brasil Que seria realmente o fotovoltaico Integrado às soluções de construção civil Isso vai acontecer uma hora ou outra Vai acontecer e vai ser aprofundado nesse mercado Além dessas telhas que são espetaculares Você está trazendo um produto novo aqui Que eu acho que são os painéis verticais Para as fachadas de prédio Sim São os revestimentos solar Então você consegue utilizar áreas Que você tem já prontas Que são as paredes Hoje você tem um problema Sistema que seria Você não tem mais muita área horizontal Mas verticalmente você pode utilizar bastante ainda Então é uma solução que vem para agregar Também nas soluções fotovoltaicas Ou seja, a fachada do prédio Além de dar um conforto térmico Porque ela é cinza Ela é meio escurecida Ela gera energia Gera energia E ela é muito bonita Então além de embelezar a fachada Você tem uma composição de conforto térmico E gera energia com sustentabilidade Eu falo quando eu falo que eu sou um devoto Apreciador desse conceito Eu gosto muito de empresas De novos conceitos Que são em favor da vida E a L8 já demonstrou isso Sabidamente em vários momentos E o Nagamine Que é o grande craque Engenheiro especializado nisso aqui Para nos contar de todas essas novidades Tem também uma iluminação, né? Tem, tem uma luminária solar Que deixa você totalmente autônomo Você não precisa ter fiação Porque de dia você vai ter a energia do sol Vai armazenar numa bateria E a noite você pode iluminar o ambiente Então você não tem infraestrutura de cabeamento E não fica refém, por exemplo De um fornecimento de uma concessionária Ela é totalmente isolada, né? Nagamine, muito obrigado Mais sucesso para vocês Um abraço para o Leandro E a gente está sempre à disposição Muito obrigado Eu que agradeço Aqui, L8, na Feicon Até já Tchau 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 Tchau